O Moto X finalmente voltou ao Brasil, onde o modelo é bastante conhecido e famoso. Com o nome de Moto X4, agora o smartphone é um intermediário com cara chique. O mesmo vale para o Zenfone 4, que no Brasil não é vendido em sua versão mais potente, deixando o consumidor apenas com um intermediário também chique. Nada mais justo do que colocar os dois em uma batalha para ver quem é o melhor, certo? Ok, bora lá. O mundo dos intermediários já abandonou o plástico e vai de metal, nos passos de modelos mais caros, bem mais caros do que eles. O Moto X4 pega carona nessa tendência e seu corpo é feito em alumínio e vidro, com um visual de traseira que lembra bastante o Galaxy S7 Edge. Além disso, ele tem proteção IP68. Isso garante que o Moto X4 sobreviva ao acidental derrubar de um smartphone em uma piscina, de até 1,5m de profundidade. A parte traseira, que é curvada, ajuda na pegada por mais que a lente protuberante atrapalhe todo o tempo. Olhando para o Zenfone 4, a Asus também segue o hype e coloca muito vidro e alumínio, com um misto semelhante ao Moto X, só que sem a parte curvada atrás. Além disso, a protuberância da câmera não existe no smartphone da Asus. A pegada é menos confortável, já que o Zenfone 4 é maior e mais pesado, com bordas mais retas. Se ele ganha por não colocar a câmera protuberante, perde por não ter qualquer proteção contra submersão em água doce, muito menos proteção extra contra poeira fina. Por conta disso, por ser mais quadradão, maior, pesado, ele perde o ponto. Ponto para o Moto X4. A Motorola escolheu um processador Snapdragon 630, rodando 8 núcleos em até 2.2 GHz, com 3 GB de memória RAM e 32 GB de espaço interno. O suficiente para muito do cotidiano, indo até a belíssima possibilidade de rodar um jogo com outros apps no fundo. Tudo sem engasgos, com gráficos no máximo e com Android quase puro. Só tem um probleminha bem chato. Formatado, o Moto X4 tem pouco mais da metade da memória interna já ocupada. O pior é que a Motorola diz que está tudo normal, que ocupar 16 GB com o sistema em um Android puro e limpo é normal. Já o Zenfone 4, em sua versão mais simples, também tem Snapdragon 630 com a mesma velocidade e número de núcleos. A mudança fica para a memória interna, que por aqui é de 64 GB, junto com 1 GB extra na memória RAM. O suficiente para dar fôlego extra ao conjunto e sem problemas de metade da memória pré-ocupada com o sistema, que é bem pesado e com muito mais bloatware do que o Moto X4. Nós não gostamos do que a ZenUI entrega. Ela tende a entregar soluções duplicadas com o que o Google já faz bem sozinho, como gerenciador extra de energia e acelerador de desempenho acima do 12. Como temos 1 GB extra no Zenfone 4, o dobro de memória interna, e sem qualquer problema de metade disso ocupado com algo que você não pediu, o ponto vai para ele. Tanto o Zenfone 4 como o Moto X4 contam com tela IPS LCD Full HD, mudando apenas o tamanho físico do display. O Zenfone 4 tem 5.5 polegadas de tela, contra 5.2 polegadas no Moto X4, que acaba com uma densidade de pixels superior. É, a diferença é de 23 pixels por polegada extras no aparelho da Motorola, mas tá lá. Ambos conseguem ótima tonalidade de cor, sem exageros e com pretos que estão dentro do que você espera de um display LCD. O que muda está no ângulo de visão do Zenfone 4, que é mais generoso, sem problema na exibição de cores. Além disso, o aparelho da ASUS é o único com som estéreo, que deixa qualquer conteúdo ainda mais envolvente. Por isso, ponto para o Zenfone 4. Estamos no ano onde todos os smartphones precisam de duas lentes, duas câmeras. O Zenfone 4 colocou dois sensores de 12 megapixels, utilizando uma das lentes para ângulo aberto nos moldes de uma GoPro. O sensor principal trabalha com abertura de f1.8 e o secundário vai de f2.2. Em ambientes com boas condições de luz, ambos trabalham bem e o pós-processamento tira de letra qualquer imperfeição. De noite, a abertura f1.8 compensa a falta de luz e o granulado não fica tão evidente assim. No Moto X4, há um sensor principal de 12 megapixels e abertura de f2.0, junto de outro de 8 megapixels e abertura f2.2. Por aqui, as duas lentes trabalham com função de ângulo bem aberto na foto, exatamente como faz o Zenfone 4. As fotos com boas condições de luz são tão boas como o Zenfone 4, mas as noturnas sofrem um pouco pela lente mais escura. Há ainda dois outros pontos negativos pesados para o Moto X4. O primeiro está na lerdeza do sensor na hora de registrar uma imagem. Isso acontece em todo o tempo, mas cria imagens borradas com frequência quando há pouca luz. O segundo é a falta de foco na câmera frontal, algo inexistente no Zenfone 4. Ponto para o Zenfone 4 A Asus colocou 3.300 mAh de capacidade para o Zenfone 4 contra 3.000 mAh para o Moto X4. Diferença pequena, já que temos o mesmo processador, tela de tamanho muito parecido e recursos semelhantes de ambos os lados. Os dois conseguem durar o dia a toro sem problemas, chegando ao fim do expediente com algo perto dos 20% de energia. Empate, já que além de durar o dia todo, os dois aparelhos contam com carregadores de carregamento rápido já na caixa, de fábrica e sem custo extra. O Zenfone 4 chegou ao Brasil por R$ 2.100 na versão que estamos comparando por aqui, que vem com Snapdragon 630 e 64 GB de memória interna com 4 GB de memória RAM. Hoje, poucos meses depois de seu lançamento, já é possível encontrar o smartphone no varejo por valores que giram perto dos R$ 1.900 ou R$ 2.000. Já o Moto X4 foi lançado por R$ 1.700, mas hoje, na gravação desse vídeo, é encontrado por valores próximos aos R$ 1.200. Mesmo com um dobro de memória interna, o Moto X4 leva o ponto por custar quase a metade do Zenfone 4. Fechamos então esse comparativo da seguinte forma. Três pontos para o Moto X4, sendo construção, bateria e preço. E quatro pontos para o Zenfone 4, sendo em usabilidade mais desempenho, display mais multimídia, câmeras e bateria. O Zenfone 4 é o grande vencedor desse comparativo. Ele vem com o dobro de memória interna, 1 GB extra de memória RAM, câmeras com melhores resultados e sem as falhas do Moto X4, perdendo só por custar mais do que o Moto X4. Mesmo assim, com o custo maior, é uma compra mais inteligente. E aí, concordam, discordam? Pensam em pontos diferentes? É só colocar aqui na parte dos comentários. Inscreva-se no canal do Canaltech se você não fez isso ainda. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!